Música O sossego dos ensinos fundamental e médio ficaram para trás. Para quem está tentando uma vaga na universidade, entrar no ensino superior não tem descanso. A rotina de estudos só é interrompida nos dias do maior desafio para esses estudantes, o do vestibular. Eu me preparei e isso tem que ter resultado, né? Tem que vir bem disposta, né? Tem, tem que vir sim, tem que vir confiante, né? O objetivo dos mais de 4.500 estudantes que fizeram ontem e domingo as provas do vestibular da Unicentro é garantir uma das 870 vagas divididas entre os 38 cursos de graduação oferecidos. Sempre dando uma boa lida, prestando atenção nas aulas. Não fiz cursinho no momento, mas peguei umas apostilas e fui vendo, né? O que tem mais importante e o que mais cai foi vendo as provas da Unicentro. Flávia tem um sonho, ser médica veterinária e ela escolheu a Unicentro para torná-lo realidade. Como a concorrência não é pequena, ela garante que veio bem preparada. Eu sempre quis fazer medicina veterinária e faz tempo que eu estou me preparando, além das aulas regulares do colégio e o cursinho. Porque eu sei que a Unicentro, por ser pública e muito conceituada, é bastante concorrência, mas eu acho que eu tenho chance. A cada dia de provas, os candidatos carregavam um único desejo, garantir a aprovação. Estou confiante e vou dar o melhor hoje. Mas também teve gente que não conseguiu realizar as provas. Eu deixei para a última hora, esqueci o papel e aí fui fazer tudo ontem à noite e hoje, a cedo, eu vou tirar o xerox da identidade. Aí eu acabei esquecendo na impressora a identidade e não deu tempo. Eu vim no ônibus, que eu sou do Candói, eu notei, fui confirmar, conferir os documentos e não estava mais a minha identidade, sendo que eu tinha colocado. E eu acho que eu perdi, indo mesmo, pegar o ônibus, uma coisa assim. Aí na hora que eu cheguei aqui, que já era uma e pouquinho, que eu tentei correr atrás de uma lan house, alguma coisa, fazer um boletim de ocorrência e não consegui. Não deu tempo. Até o ano passado, a Unicentro realizava dois vestibulares, o de inverno e o de verão. Só que neste ano, por causa da greve nas escolas da rede pública e na universidade, os dois concursos foram cancelados. A partir de agora, haverá apenas um vestibular por ano. Mas essa não é a única alternativa para aqueles que desejam ingressar em um dos cursos oferecidos pela instituição. Esse único vestibular, ele facilita muito o processo de ingresso dos alunos no ano que vem. Acontece que 50% das nossas vagas, ela é pelo vestibular. E 50% das vagas é pelo sistema SISU. E este ano, nós tivemos muitas sobras de vagas do SISU. E assim, as sobras de vagas do SISU, nós vamos colocar neste vestibular. Então, é uma oportunidade a mais de ingresso na universidade. E nós estamos preparados para receber esses alunos aí com ensino de qualidade, um ensino muito bom para esses alunos. Os cursos mais procurados no vestibular 2016 são Medicina Veterinária, com 26,15 candidatos por vaga, Psicologia, com 20,58 candidatos por vaga, e Agronomia, com 15,8 candidatos por vaga. Dos 4.617 candidatos, 382 deixaram de realizar as provas. Nós tivemos candidatos de 13 estados do Brasil, do norte, do sul, da região centro-oeste. Foi tudo tranquilo, os dois dias. Alguns atendimentos especiais de última hora tivemos aqui no Campo Santa Cruz. Tivemos alguns atendimentos médicos também. Mas correu tudo bem, tudo normal. Candidatos todos com documentos. Tudo de forma tranquila, conforme o planejado, conforme as nossas expectativas. Tivemos um total de 1.313 inscritos. Esse ano, tivemos um número maior de inscritos em relação aos dois processos do ano passado. E tivemos um número menor de ausentes. No domingo, os candidatos precisaram responder às questões de língua portuguesa, literatura e língua estrangeira. Além de escrever a redação. Depois de três horas de prova, tempo mínimo de permanência dentro da sala, os candidatos começaram a sair. Eu acho que o primeiro dia é um pouco mais difícil, primeiro por causa da redação e segunda parte de interpretação de português. Eu tenho um pouco de dificuldade nessa parte. Eu acho que estava relativamente fácil, eu acho. Mas o nervosismo vai a mil. Minhas expectativas são as melhores. Espero que tenha me dado bem na prova. No segundo dia, os vestibulandos responderam questões e matérias específicas, de acordo com o curso escolhido. Para alguns, esse foi o dia mais difícil. O que eu mais foquei é biologia, que é de peso 2. E estudei mais para o segundo dia também, porque ontem ainda eu tinha feito cursinho e tudo e sabia a redação, como fazer. Mas hoje eu estudei mais, porque biologia eu acho um pouco mais complicado. No final do segundo dia do vestibular, Flávia está confiante de que seu sonho está agora, um pouquinho mais perto de ser realizado. A prova estava difícil, eu achei, mas eu estou confiante. Para os candidatos, o que resta é esperar a divulgação da lista de aprovados, que deve sair no dia 4 de dezembro. Música 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 Música